E os vazamentos de Doutor Estranho no multiverso da loucura não param. Já vazaram os Illuminatis, acabaram vazando imagens completas mostrando eles, né? E agora temos mais alguns personagens que são dos Illuminatis e outros que não são uns personagens que realmente muita gente quer ver. Lembrando que esse vídeo tem spoiler, mas que personagens são esses? É o que a gente vai saber agora, então fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e os vazamentos de Doutor Estranho no multiverso da loucura não param. Tá tudo muito insano e é bom se você não quiser spoiler, né? Que fique bem longe da internet. Agora, se você quiser spoiler, aqui vai ter bastante coisa, bastante vazamento porque eu tô trazendo absolutamente todos os vazamentos de Doutor Estranho no multiverso da loucura. É pra estragar a experiência das pessoas? É simplesmente pra jogar spoiler ali? Não, claro que não. É simplesmente porque um público muito grande quer os spoilers, quer saber o que realmente tá acontecendo, tá? Então se você não quer spoiler, já sabe. Depois de assistir o filme, vem aqui pra ver o que que tem aqui, se realmente tem alguma coisa a ver, se realmente tava tudo certo ou não, né? Mas depois de assistir o filme, tivemos várias fotos vazadas agora de Doutor Estranho no multiverso da loucura, mostrando personagens realmente que muita gente imaginava e alguns que muita gente não imaginava e não fazia a mínima ideia. Mas será que isso é real? Quem me mandou algumas dessas fotos aqui foi o Guilherme, eu quero agradecer por ter me mandado. E se você tiver algum vazamento e quiser me mandar também, manda lá pro Instagram do Podgeeks, que é arroba podgeeks underline. Então, me manda um direct lá com algum vazamento, que se for realmente um vazamento legal, que vale a pena colocar no ar, eu vou trazer o seu vazamento aqui pro vídeo, tá? Essa primeira foto eu já tinha mostrado mais ou menos de relance num vídeo anterior, e agora eu vou analisar com mais calma essa foto aí, que eu vi no Twitter na madrugada de sábado pra domingo, o pessoal acabou vazando essa foto, é lá dos Illuminatis. E nessa foto aparece o Professor Xavier com a sua cadeira amarelada, do lado ali tem a Capitã Marvel, né? Mesmo de longe dá pra ver que o uniforme é igualzinho o do vazamento. E no outro lado tem quem? O Homem de Ferro Superior. As imagens que a gente tentou colocar em alta definição, elas mostram um pouquinho melhor, um pouco mais de detalhe, realmente cada um deles ali, tá bem zoado, porque parece que não tá bem terminado ali, o CGI, essas coisas, né? Da foto como foi tirada, daqui a pouco sem um acabamento, mas dá pra notar ali que temos o Homem de Ferro Superior, o Professor Xavier e a Capitã Marvel. Os três lá em cima, lá daquele palco, lá daquele pódio, sei lá o que é aquilo, lá dos Illuminatis, onde tem aquelas seis cadeiras. Mas falando em Homem de Ferro Superior, tem mais imagem dele que acabou vazando, e a gente não sabe ainda realmente se é real ou não. Mas antes da gente mostrar essas imagens aí, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like bacana, pra saber tudo sobre cultura pop, e também sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, porque tem mais uma imagem do Homem de Ferro Superior, que eu vou botar aqui na tela agora, olha só isso. Tá meio sem definição, definição nenhuma, né? Não dá pra ter uma ideia realmente se isso é real ou não, tá totalmente desfocado ali, parece aquela coisa que a gente faz pra deixar desfocado, pra não mostrar o spoiler, né? Então tá muito desfocado mesmo, mas parece realmente o Homem de Ferro Superior ali, com aqueles detalhes brancos e cinzas do uniforme e tal. Então, lembra muito. Mas eu quero saber a tua opinião, será que o Homem de Ferro Superior do Tom Cruise vai estar em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura? Comenta aqui embaixo, sim ou não. Mas as bombas não acabam por aí, porque temos duas imagens do Deadpool, uma naquela prisão, lá na mesma prisão, que aparece a América Chaves, aparece ali o Deadpool, e temos uma outra imagem que ele aparece sozinho, parecendo ser uma cena muito parecida, mais ou menos provavelmente na mesma cena, né? Só que com uma foto diferente, só que também tá sem definição, tá com uma definição horrível, não dá pra ter certeza se realmente isso é real ou não é real. Mas aguenta aí, porque a bomba realmente vem agora. Algo que muito pouca gente tem falado sobre isso, quase ninguém tá falando sobre esse personagem estar em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e ele vai encontrar justamente a Capitã Carter. Sim, ele, Capitão América do Chris Evans, aparece ali uma foto ali em que os dois estão se encontrando um de frente pro outro, e aí eu fico na dúvida se realmente isso é real ou se isso é uma montagem, né? Não dá pra saber realmente, porque daqui a pouco a gente pensa que é fake, né? E quando vê, tá no filme. Vai saber, né? Mas olhando assim, analisando com calma, dá pra ver que essa imagem aí, o Capitão América dessa imagem, ele parece muito com o Capitão América 2, né? Capitão América, o soldado invernal, aquele uniforme mais azulado, assim. Mas não sei, pode ser que realmente seja verdade, que ele esteja com um uniforme diferente ou com aquele mesmo uniforme ali. E será que vai rolar um encontro entre a Capitã Carter e o Capitão América? Será que Chris Evans está de volta pra participar desse filme, uma versão alternativa? Ou será que é a mesma versão que tava no passado e acabou voltando e aparecendo no universo do Doutor Estranho lá no MCU novamente? Será a volta do Chris Evans pra Doutor Estranho no Multiverso da Loucura? Será que ele vai retornar oficialmente assim? Acho que não, tá? Até porque nós já temos um Capitão América agora, que é o Falcão, né? Ele se tornou o Capitão América, o Sam Wilson. Então é bem provável que o Chris Evans, como Capitão América, não retorne pro personagem e tal. Talvez seja uma referência só, ou seja, um personagem alternativo que mostra ali pra fazer uma referência sobre o filme realmente. Mas tem grandes possibilidades dessa foto ser real, mas também tem grandes possibilidades dessa foto ser uma montagem. Porque é muito fácil de pegar vários personagens, pegar uma montagem de outro filme e colocar ali e montar tudo, fazer um filtro que parece que foi tirado, a foto de uma tela e simplesmente colocar ali como se fosse um vazamento. A gente não sabe realmente se é real ou se não é. A gente vai saber o que é verdadeiro e o que é falso desses vazamentos a partir do dia 2, segunda-feira. Sim, porque aí cai oficialmente o embargo. Mais precisamente, na terça-feira vai ter mais informações já de manhã, porque vai cair à noite esse embargo. A partir das 9 da noite dessa segunda-feira cai o embargo de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então, o pessoal que já assistiu, que já sabe, vai cair com um spoiler muito forte, muito pesado, contando absolutamente tudo sobre o filme, tá? E se você não quer spoiler, vai saber realmente a partir do dia 4, na pré-estreia. A estreia é dia 5, então vai ter muita coisa aí. E realmente a gente vai saber se todos esses vazamentos são certos ou não no dia da estreia e também no dia que caiu o embargo de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e o pessoal começar a contar exatamente tudo sobre o filme. Mas então tá, pessoal? Vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo para você saber tudo sobre cultura pop. Até mais!